O 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 que é isso? Se diz que o povo não sai que me vai cair, me venir, vou Eu vou sair mesmo, é o fim de mim, nem pegar e caleta Me gostar, você vai passar, ai me caleta, caleta, caleta Eu vou sair mesmo, caleta, eu vou sair mesmo, caleta Parei, te me esqueci, não dá-me a nossa chuma, então não se me botar Parei, te vai cair, te pijote, já posso estar a dar a dar Sai a bola aí, caca Eu não sou sal, bicho Me dá a bola aqui Eu não sou sal, bicho 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 Eu não sou sal, bicho